Oi pessoal, olha onde eu estou, olha esse pé de manga, carregado, olha Que lindo, né? Olha onde eu estou, deixa eu mostrar para vocês Ali tem uma casa, para receber os visitantes, né? Um cupim, olha a mata, gente, respirar puro, é aqui O cercado de verde, essa mangueira, que linda Aqui é onde eu... Essa casa aqui não está funcionando, está fechada Mas aqui, tinha alguma coisa em não sei o que, né? Mas ela está fechada, não sei dizer para que servia essa casa aqui Com certeza, poderia até ser um museu, alguma coisa desse tipo, né? Olha onde eu estou, ali tem uma praquinha, proibido escrever no barranco Com certeza o pessoal vinha aqui, se deixava alguma marca aí, né? Olha, veja pessoal A casa ficou lá em cima E eu vou descer aqui Vou descer Vem comigo Só que eu não sei para que que é, né? A casa ficou lá em cima E eu estou descendo Aqui tem umas prantinhas Deixa eu mostrar para vocês as prantinhas que tem aqui Eu vou bem devagar Para vocês verem Olha as prantas Olha essa aqui, que linda Eu tenho essa aqui, né? Vem em casa daquela Olha a renda portuguesa Que coisa mais linda Veja, gente Que lindo Olha Essa é a renda portuguesa Renda portuguesa brasileira Agora eu vou começar desse lado Vou bem devagarzinho para vocês verem Olha as prantas O local só de pranta Gente, olha As prantas Coisa mais linda Aqui tem uma torneira, né? Para o pessoal cuidar das prantas, né? Eu acho muito lindo esses arranjos aqui, olha Olha as prantinhas Olha essa aqui Que linda Coisa mais linda Essa aqui Lindeza Olha aquela lá em cima Que linda Lindona, né? Mas está um pouco maltratada Vocês estão vendo, né? Que está maltratada Está precisando de mais cuidado Essa planta aqui Bom, pessoal Saindo daqui Vou para outro setor de plantas agora Vem comigo Olha, pessoal Vou mostrar aqui para vocês Olha que lindeza Gente do céu Que coisa mais linda Olha as prantinhas Olha as prantinhas Que lindas O geral das prantinhas Então, pessoal Vamos ver outro lugar? Vem comigo Bora lá Aqui são lindos, né? Todas lindas aqui, né? Vamos ver outro lugar Bora? Olha a fonte As prantas Estou aqui dentro Esse tronco aqui Tem lá no No shopping de Campinas No Dom Pedro Tem um desse No shopping Que lindo aqui Muitas prantas Orquidário Pessoal Subi a escada ali Estou aqui na parte de cima Estava lá embaixo Orquidário Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou dar uma pausa Ai, pessoal Cheguei aqui Vou encerrar esse vídeo aqui Para não ficar muito longo Até o próximo Tchau Olha que folhagem linda Pranta linda, olha Encerrando aqui, pessoal Tchau Fui 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 Fui